É melhor divulgado as coisas que o governo faz, as coisas que o senhor diz que são coisas boas, o senhor acha que não está sendo bem divulgado hoje em dia? Não, passa por vocês, né? Passa por vocês também, pegar a informação e... Quando você fala em PIX, eu acho que 80% da população não sabe que o PIX foi o nosso governo. Nós devemos tirar, ou melhor, o sistema financeiro, os bancos devem deixar de pegar do povo em torno de 30 bilhões no corrente de ano por causa do PIX. E o PIX não tem taxa. A questão do FIES, tem muito garoto ainda, ou menina, que não foi para renegociar o FIES. Nós anistíamos 92%, parece que o Congresso passou a anistia para 99%. Ou achou para 90% se não me engano. Eu, lógico, a minha tendência é sancionar. Era uma dívida impagável para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. E muito pior, nem concluíram a faculdade, desistiram. E estão com a dívida praticamente impagável. A questão de MST, eu acabei de pegar os números, né? Por ano, o número de invasores do governo, FFHC, Lula, Dilma, Temer e eu. O nosso está dando meia dúzia por ano. É por quê? Titulação. Nós não fomos para truculência para ser o DMST. Nós demos dignidade para eles. Ao ter o título provisório definitivo, ele pode agora procurar caixa e encontrar empréstimo. A caixa econômica, daqui a pouco, passa o Banco do Brasil no plano safra. Na agricultura familiar, está lá na frente. É muita boa notícia que existe. Você pode ver. Em 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. É que não teve pandemia. Em 2021, nós criamos, ajudamos a criar, né? Quase 3 milhões de empregos. Olha Itaipu Binacional, olha as estatais. Nós pagamos ano passado 100 bi da dívida monstruosa que a Petrobras tem. Está mudando o Brasil, tem muita coisa boa.